Muito bem, TVC na rua onde você participa. Diretor, coloca aqui pra mim, por favor, o WhatsApp na tela, onde você vai filmar, lembrando, sempre na horizontal, ou seja, pega seu celular e ó, nessa posição, filma, narra o problema da tua rua, do teu bairro, e aí você pode encaminhar pra nós nesse WhatsApp aqui que tá na sua tela. 99-234-4539, beleza? Vem comigo. Agora eu vou te mostrar, né? Eu não. O José Wellington vai mostrar a situação lá na rua Elias Mansur Zogobi, isso no Jardim Guanabara, na altura do número 2958. Vamos dar uma olhada. Olha as carniças aqui, ó. Dengue, cachorro morto, jiboia. Acharam até uma jiboia aqui, ó. Dengue, cachorro, jiboia, macaco, prequito, gato. Olha o tanto de lixo que foi descartado de forma irregular. No vídeo, ele cobra um posicionamento do poder público. Mas, José Wellington, vamos fazer uma reflexão, não querendo defender. Quem que você acha que jogou o lixo aqui? Quem que você acha que jogou essa carne ensaiada aqui, ó? Gente, pelo amor de Deus, olha a situação. E é engraçado, né? O povo não pode ver o terreno baldinho, já acha que é lixão. Vou ali jogar um lixo. Vou ali jogar um lixo. Não tem um pingo de preocupação com as pessoas que moram aqui no entorno. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Hã? Bem na rua. É que ele filmou correndo. Você estava com o pé, mas se ele desse um pouquinho de pausa para a gente ver. Aqui tem de tudo, ó. Resíduo de lixo doméstico. Coisa queimada. É bicho, é dengue, é cachorro morto, é gato, é prequita. Rapaz, o que que... É um zoológico de animal morto aqui, ó. Rua Elias Mansur, lá no Jardim Guanabara. Nós entramos em contato com a prefeitura, cobrando uma satisfação. Disseram que a responsabilidade de limpar o terreno é do proprietário. Inclusive, foi a pauta nossa no início do jornal, dos fiscais que já estão multando. Agora, isso aqui é falta de respeito. Denúncias. Ouvidoria geral. 67-99-213-6400. 67-99-213-6400. De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Liga lá, encaminha o teu protesto, a tua revolta, que a prefeitura vai tentar mandar alguém aí limpar, porque eu nem sei quem vai mandar lá pra limpar. Olha o tanto de lixo. Lixo descartado de forma errada. E a gente nem tá vivendo uma pandemia de dengue, tá? Nem tá morrendo gente por causa de dengue. Epidemia. É epidemia de dengue. Nem tem gente morrendo por causa de dengue, não. Pode jogar aqui à vontade. Brincadeira, hein? Brincadeira. Olha só a falta de respeito. Resort pra mosquito da dengue. Olha só. Gente, pelo amor de Deus. Denúncias pra terreno sujo. 67-99-275-4326. Esse é o WhatsApp e também ligação. 67-99-275-4326. Reclamar do poder público é fácil. Agora, pegar o porcalhão que fez isso aqui, ó. Um não. Vários. Olha o tanto de lixo jogado de forma errada. Isso aqui não é terreno baldio, não, gente. Não é terreno lixão, não. Isso aqui é um terreno... Agora o proprietário tem que mandar só isso aqui, hein? Tá multando. Notificado foi. Denúncias para terreno sujo. 67-99-275-4326. José Huerto, obrigado aí pela sua participação. Já encaminhamos, inclusive, as fotos e as imagens lá pra Prefeitura de Três Lagoas. Tchau.